Conho, Conho, agora que eu achei mais graça, cara, era se tivesse uma câmera ali para nós filmar, aquela hora que nós estávamos sentados ali no pico de areia, que a cachorra vinha dando no tatu, quando o tatu passou por nós, o diabo do cachorro novo grunha dentro do borno, ela parou para dar de mamar, passou 10 minutos dentro de mamar o cachorro, ainda cacou o tatu, o tatu rojinha todo cagado, agora macho, como eu vou levar a cachorra parida para o mato, não levar o cachorro novo, tem que levar. Matura aí, 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês, basta você querer, e eu vou mostrar para você. Aqui tem a coisa, se você botar ela para pescar no mar, vai acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.